Estou recebendo aqui no estúdio, gente, a grata visita do nosso amigo Moacir Simão. Ele conversa conosco a partir de agora, nesta sexta-feira, do nosso ponto de vista. Seu Moacir, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, né? É, mãe. Você gosta da tarde, mas eu também gosto do dia. Bom dia. Como é que vão as coisas, seu Moacir? Tudo bem? Bom, tudo bem. Só não é o melhor, porque eu já estou para ir embora, né? Eu saindo de Kshiramu bem, a tristeza bate, né? Ô, seu Moacir, o senhor vem antes da festa de Santo Antônio e fica até esse período perto de setembro, né? É, as festas do município, né? Já que eu venho para uma, eu fico para a outra. Fica para a outra, né? E passa esse período na terra natal. É, coisa boa, né? É isso aí. Terra da gente. Ô, seu Moacir, e o senhor volta para Recife? Volto para Recife, né? Mas vou levando a saudade, saudade, palavra doce, que traduz Santa Margot. Saudade é como se fosse o espinho beijando a flor. Seu Moacir, o senhor quer mais bem a Recife ou a Kshiramu? Mas não tem nem comparação. Kshiramu está N vezes à frente. É mesmo? Muito, muito, muito. Eu moro lá, porque me casei lá, e veio filho, veio neto, veio bisneto, e a gente vai ficando, né? Mas, meu amor é para o Kshiramu Bim. Não troca Recife pelo Kshiramu Bim, não? De jeito nenhum. Não troca o Kshiramu pelo Recife. Seu Moacir, como é que foi esse período que o senhor passou aqui? Festa Santo Antônio, festa do município? Agora, eu vou lhe dar a notícia que vocês não sabiam, e eu fiquei triste, mas depois fiquei alegre. Que eu demolia a ponte metálica, o governo federal. Mesmo? Só não demoliu porque a prefeitura, o Cirilo comprou, né? Foi. A prefeitura. Sim. Hoje a ponte é nossa e ninguém derruba mais. E a bonita, esse belo cartão postal. É o castrão postal que o senhoram Bim, não é? É. Não tem barragem, não tem nada que ganhe da ponte, né? É verdade. E nesse período, como é que foi? Passar esse período? Festa Santo Antônio, festa do município? São duas datas importantes, significativas para a cidade. Com certeza, né? Revê os amigos na festa, né? Quase não tem mais, né? Os amigos de antigamente já partiram, né? E nesse intervalo, nós tivemos também a partida do Maru também, né? Mas Deus chamou, né? Chega a hora, a gente fica triste, mas todos nós um dia vamos partir também. Mas ele deixou uma importante obra, né? Com certeza, né? Isso significa muito. Muito querido, né? Muito querido, né? Ainda muita gente hoje me chama de Maru. Mas é porque realmente as feições... É, eu vou morrer sendo Maru. São muito parecidas. E, recentemente, estava pesquisando aqui no sistema, a história do pai do senhor, o senhor Abu Mahu. Zé Simão Abu Mahu. Abu Mahu. E que veio do Líbano. Do Líbano. Veio fugindo da guerra e veio para o Kixeramubim, parou no Ceará e veio para o Kixeramubim. Eles foram primeiro para a Boa Viagem. Boa Viagem, exato. Quando ele casou, aí veio morar em Kixeramubim. Graças a Deus, né? Veio morar aqui no Kixeramubim. Daqui constituíram família e essa grande família Simão. Fomos dezesseis e viveram doze, né? Por muitos anos, graças a Deus. Esse amor por Kixeramubim nasce justamente dessa passagem do seu pai por essa terra. É, que nasce... Eu acho que a pessoa que nasce na terra e não gosta ou saiu corrido ou está devendo alguma coisa, né? É verdade. É a terra que você nasce, é criança, brinca, né? Aproveita aquele namoro de infância, aquelas tradições e tem que gostar, né? O que o senhor mais lembra que sente falta do Kixeramubim de antigamente? Eu não senti falta, não. Porque toda cidade tem que se desenvolver. Ah, mas o Kixeramubim cresceu, mas tem que crescer. Ninguém pode ficar parado no tempo e no espaço, né? E a pessoa hoje diz que a riqueza do Kixeramubim é quatro, cinco vezes maior do que o Kixadá. E nós já estamos territorialmente, disse o prefeito, maior do que o Kixadá, né? Que era o nosso grande rival. É. É uma outra cidade, né, senhor? É, a disputa no futebol, no vôleibol. A guerra era grande. É, grande. É. Eu tive um grande amigo que foi prefeito lá, o Aziz Baquite, né? Ele foi meu colega do colégio cearense. Um grande homem. E aí nós temos esse período importante dessas disputas, né? E que agora a gente está vivendo essas duas cidades com muita pujança, com muito desenvolvimento. Essas cidades do sertão não são mais como aquelas, não, viu, o senhor Marci? Não, não, não. Hoje é tudo diferente, né? Hoje o progresso toma conta de tudo. Ninguém pode ficar para trás. O senhor acha que, às vezes, esse avanço da tecnologia, das coisas, dessas cidades medonhas no sertão, isso não faz a gente esquecer um pouquinho do tempo que o Xerabobim era aquela cidade pequena? É, mas é saudade, né? Saudade, palavra doce, que traduz Santa Margot. Saudade é como se fosse o espinho beijando a flor, né? É verdade. Tem que ter saudade, mas tem que crescer. Você já pensou, se você fosse 50, 100 anos atrás ainda, os outros crescendo e você ficando parado no tempo e no espaço? Não, tem que aceitar, né? Ou aceita ou vai sofrer muito. Eu, como a minha vida foi ensinada, administração de venda, promoção e venda em Marcos, sempre desenvolvendo, então, para mim, tem que crescer mesmo. A veia da venda sempre esteve na linha da família, não é? Com certeza, né? Isso vem do pai do senhor, não é? Vem, vem. Vem de muito tempo, né? Seu irmão foi um hábil vendedor aqui em Xerabobim, não é? O Jorge Simão? Sim. O Jorge era a figura, né? Figura querida e conhecida. É. O vendedor de tecido do Xerabobim, não é? Não, o tecido era o Antônio, o Tutu, né? O Jorge era seriairo. Isso. Está na família, está na linha. O Jorge era muito profético, era muito comedido, né? Acreditava muito na era espacial. Para ele já existia o disco voador há muitos anos, né? Seu Maci, quer a literatura? Cadê os livros? Nunca mais escreveu, não? Não, já tem um que está pronto, né? Eu digo que foi a pandemia, mas a pandemia é uma desculpa, foi um descuido mesmo, já devia ter lançado, né? Mas está na agulha já. Com certeza, assim que chegar lá eu vou... Finalizar. E quando é que volta de novo o Xerabobim? Maio, né? Geralmente maio, começo de junho, que é para as festas de Santo Antônio. Mas para o ano vai ter os 10 anos da academia, da academia, não, da luz e vida. Aí eu quero estar presente a festa de 10 anos. Quanto senhor está aqui? Sua família não sente falta lá, não? Hoje está tudo crescendo, cada um vive nas suas casas, eu vivo na minha praticamente sozinho. Papai, venha para cá, sai daí, venha para cá. Está na sua terra, que bom. Eles ficam felizes, né? Eles também gostam daqui, né? Vem sempre? É, a Simone, que é a mais velha, e o Ricardo, que é o mais velho, né? Dos homens. Sempre estão por aqui. O senhor tem quantos filhos? É, dos cinco, né? Deus chamou um, ficaram quatro. Quatro, mas todos moram no Recife? No Recife. Mas vez por outra vem aqui também? Também. O Xerabobim é tradição. Mas o senhor fica lá, mas é ligado nas coisas daqui direto, né? Com certeza, todo dia eu estou ligado. Agora com o celular, né? Ficou muito mais fácil. Primeiro é no computador, né? Agora você vai para o celular, para onde você for, o Xerabobim vai também. Mas é fácil o senhor saber mais das coisas de daqui, de lá, do que tudo aqui, né? Não, eu sei mais coisas daqui do que gente daqui. É verdade, é interessante isso. O senhor Bacir, foi boa viagem para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer. Chegue bem por lá. Obrigado aos seus ouvintes. Desculpe aí se não agradei. Se agradei, muito obrigado. Muito obrigado e quando o livro estiver pronto, venha lançar o livro aqui no programa. Com certeza. Venha lançar. O senhor já lançou vários outros livros, né? Não, só um, né? Só lancei um. O último livro. O último e o único. E o único. Que Xerabobim. E eu? Que Xerabobim. E eu? É. Sempre tem um que Xerabobim. Só escrevo se tiver o nome de que Xerabobim. Por isso que o outro agora se chama Eu Canto Que Xerabobim. Eu Canto Que Xerabobim. E o próximo será a saudade do meu que Xerabobim. E você tem o meu livro, não tem? Tem, não tem. A gente tem aqui, inclusive. O senhor Moacir, ontem, você vê como que Xerabobim vai longe. Foi gravado um filme com o nome é Bem-vindo a Xerabobim. É, eu já ouvi falar e já vi no celular, né? Esse filme ganhou ontem o maior prêmio que um filme no Brasil pode ganhar. Pô, que bom, hein? Só assim que Xerabobim vai ficar mais falado ainda. É o prêmio Grande Otelo. Grande Otelo, é. Recebeu de melhor filme e o nome do filme é Bem-vindo, Xerabobim. Pena que o Xerabobim não tem o cinema, né? Não é, rapaz. Tivesse um cinema seria bom demais, não é? Mas já teve, né, senhor Moacir? Já, já. Teve o paroquial, o cinema paroquial, muitos anos. Depois teve o cine-esquefe. Cine-esquefe. Também por muitos anos, né? Aí depois também a televisão prejudicou muito o cinema, né? Hoje em dia com o celular... E todo filme passando na televisão, mais cedo ou mais tarde, né? Aí acaba prejudicando. Não, foi. É isso mesmo. É isso mesmo. O progresso vai destruindo as coisas, criando outras e desenvolvendo. E mudando as nossas vidas, né? É, mas não pode parar, né? Ninguém pode parar. E o senhor vai quando, por exemplo? Eu vou segunda-feira. Segunda-feira. Ainda passa o fim de semana por aqui. Com certeza. Ainda como uma galinha caipira por aí, não é? Eu só tenho 88 anos, né? 88? 88 anos, né? Graças a Deus. Tem as pernas boas e a cabeça boa, né? Se as pernas vão e a cabeça dirige, você vai para todo canto. E está bem de saúde? Graças a Deus. Graças a Deus. A única coisa que eu sofri foi das amígdalas. Mas tirei e depois nunca mais se tiraram. Nunca mais se tiraram. Mas me diga uma coisa. O senhor é mais novo ou mais velho que o Maru? Eu sou o mais novo. Mais novo de todos. Dos 16 que foram, né? Então o senhor foi o último que nasceu. É o último. Não é? Por isso que eu vivo mais. Que é o último. Seu Massimo. Muito obrigado. Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço. A próxima vez que eu estiver, se Deus quiser, eu trago o livro. Traga. E quando o senhor chegar, por favor, venha primeiro aqui. Eu venho. Com certeza. Venha primeiro aqui. Vai ser um prazer para a gente falar desse período que o senhor passou por lá. Dessa vez também. A primeira foi aqui. Agora o último foi aqui. É verdade. É verdade. Então, vai ser um prazer. E ano que vem é um ano histórico. Dez anos da luz e vida. Luz e vida. Duzentos anos da confederação do Equador. Do Equador, né? Então vai ser um ano muito importante ano que vem. E quanto? Duzentos e vinte e cinco do município? Duzentos e trinta e cinco. 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 Então vai ser um ano carregado. Carregado. Cheio de esperança, fé e amor. É isso aí. Seu Maci, tudo de bom. Boa viagem. E estamos aqui às ordens. Toda vida que eu chegar aqui em Xerambi, pode contar comigo que eu estarei com você. Estaremos juntos com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado também. Obrigado.